Oi, internautas, professor João Nias, gravação da videoaula número 10, a primeira parte, sobre o tema trabalhar com variáveis e cálculos em PHP. Nós vamos demandar aqui, pelo menos umas três aulas em cima desse tema, dividido aqui em partes. Vamos para a nossa teledrever, aqui temos a nossa página PHP, index, vamos dar uma F12 para termos uma noção do que nós vamos fazer hoje, nesta videoaula. E aqui temos, nós preparamos essa página PHP, index, colocamos aqui este menu, calcular produtos, quando nós clicamos aqui, ele vai lá para a página que nós criamos de produtos, e aqui nesta página nós vamos inserir algo especial, vamos colocar aqui tabelas, vamos fazer procedimentos para desenvolver o PHP utilizando variáveis, etc. Então, antes de começarmos a fazer isto, eu quero dar uma noção geral, aqui pelo menos básico, básico, né, de PHP e variáveis de PHP. Então, vamos, aqui no PowerPoint, lembrando a você que se quiser entrar aqui no nosso site, missãoindoconfinsterra.com, professor Joaneiro da Quarta Feitosa, lá tem vários cursos grátis, né, cursos de Dreamweaver, Excel, Word, Informática Básica, temos cursos de Revit, AutoCAD, Arquicad, etc. Alguns que está faltando, mas nós vamos estar apostando, né, então tem vários cursos grátis. Bom, bem, para nós trabalharmos com cálculos, precisamos entender operadores aritméticos MPH, vou jogar aqui essa noção básica, para que você possa desenvolver a próxima videoaula que nós vamos estar trabalhando. O que que vem a ser operadores aritméticos? Quando nós queremos somar, subtrair, multiplicar, dividir, nós, em matemática, utilizamos um processo e sinais. Aqui no computador, na linguagem PHP, é similar, só com algumas mudanças especiais. Então vamos lá, lembre-se da matemática básica nas escolas? Você lembra? Esses operadores funcionam exatamente como aqueles. Vamos colocar aqui alguns exemplos. A negação de uma variável, A, se dá com o sinal menos, que seria o oposto. O oposto dessa negação seria cifrão A. O cifrão é o elemento essencial aqui, quando se vai introduzir algumas variáveis. Daqui a pouco nós vamos estar vendo isso. Então, o sinal mais permanece o mesmo, nós queremos na audição, fazer uma sombra. O menos, a subtração, que é a diferença de uma variável e de outra, no caso, A e B. A multiplicação aqui muda, ao invés de ser x, o ponto será asterístico. E a divisão, ao invés de dois pontos, é barra. Quando nós queremos calcular o módulo resto, então nós vamos trabalhar com percentual. O operador de divisão, barra, sempre retorna um valor, um ponto flutuante. Ou seja, se você pegar um número e dividir, e esse número não for dividido por outro número inteiro, então vai sempre sobrar alguma coisa. Então, teremos sempre quebrados, né, fações. No caso dos módulos, são convertidos para inteiros, envolvendo a parte decimal antes do processo. E aí, o resto da variável A, percentual, variável B, é negativo se A for negativo. Quer dizer, se esse aqui for negativo, quando nós fizermos esta operação, então o valor final será negativo. Estes operadores são essenciais. Quando se faz somar uma variável com outra, subtrair uma variável de outra, eu tiro lá dessa forma. São chamados operadores aritméticos, em PHP. Como inserir variáveis na instrução PHP? Bom, lá no drill-in, quando nós formos trabalhar na próxima vídeo-aula, você vai ver o código básico de HTML, que é o HTML, o RID, a tag de abertura e a tag de fechamento. A tag de abertura do HTML, a tag de abertura do corpo, body, né, e a tag de fechamento do body, e a tag de fechamento do HTML. Sempre o código será assim. E aqui, no body, é que nós vamos desenvolver o PHP. O código do PHP, eu já dei uma noção nas aulas passadas, é que ela tem este aspecto aqui, Então, uma instrução em PHP, ela é assim, menor que, a interrogação em PHP, dentro, nós vamos colocar as variáveis, e aquilo que vamos proceder, e a tag de fechamento é interrogação maior que, dentro de body. E aqui, insere-se aqui, quando for na própria página, quando nós estivermos desenvolvendo na própria página, então nós inserimos essas variáveis aqui, dentro do body, dentro do corpo, certo? E aí nós temos aqui, para se introduzir uma variável, é necessário se introduzir aqui o chamado cifrão, o dólar, né, sem esse carácter, aqui, ele não torna isso aqui variável, né, então, é necessário que se introduz o primeiro cifrão, e, depois do cifrão, você coloca uma palavra que comece com letra, nunca com número, e não, também com caracteres especiais, não funciona, ou então, você coloca, underline, e aqui nós temos a variável, no caso, porto, né, e, aqui nós temos os parâmetros, ou parâmetros, sempre assim, então, criamos uma variável, criamos outra, criamos outra, outra, isso aqui são as variáveis, que são introduzidas sempre atrás de cifrão, e depois de guardar, e aí vamos procedendo conforme o que nós queremos desenvolver, e agora, bem que, nós vamos materializar a ideia de calcular em PHP, que essa variável vezes essa outra vai nos dar um valor, que é a multiplicação entre esses dois valores, e vai nos dar um resultado, o que que quer dizer isso? para se multiplicar, usa-se o operador aritmético, aqui, asterisco, então, essa vezes, essa, é determinada através do operador aritmético, asterisco, se fosse adição, essa, mais essa, então seria mais, se fosse subtração, aqui seria menos, mesmo formato aqui, aqui menos, divisão, barra, então, o procedimento é isso, e sempre entre as tags, a tag body, o corpo, né, agora, um detalhe interessante, que é, insere-se aqui, quando, isso aqui é um comentário, for para resgatar variável de outra página, quer dizer, antes do código, naquele lá, nós introduzimos aqui no blog, e aqui nós estamos fora do código, né, fora, fora do HTML, aqui, introduzimos uma instrução PHP, fora, é um detalhe, porque nós vamos trabalhar isso, nas próximas vídeo-aulas, e eu já estou introduzindo esses conceitos, é, para você, ficar a par, dessa realidade, né, então aqui apenas, eu quero dizer que, as variáveis, aqui, essa instrução PHP, é feita, fora do código, HTML, né, a estrutura do HTML é esta, como não sei que tempo nós temos, nesta vídeo-aula, eu quero, dar uma noção básica, para você, entrar mais ou menos informado, nas próximas vídeo-aulas, que nós vamos precisar, de ter um conhecimento, em cima desses conceitos, por isso, estou introduzindo, né, então, dá uma estudada aí, é, no, nos operadores aritméticos, em PHP, né, dá uma revisada, estou colocando aqui para você, é, e também, fique em estado de alerta, quanto a introdução, é, dentro do corpo, introdução da instrução, em PHP, no corpo do HTML, ou, aqui, fora do, do código, né, a diferença é que aqui, nós, estamos, resgatando variáveis, de outra página, né, e, nesse caso aqui, ele está dentro do body, ou do corpo, do, HTML, se você tem dificuldade, no código, dá uma revisada, dá uma olhada, né, aqui, nós já estamos dando, uma noção básica, a estrutura do código HTML, essa aqui, HTML, que é onde se coloca aqui, coloca o seu título, né, e aqui, fecha, fecha, é, o cabeçalho, né, e aqui, o corpo, e a instrução, PHP, aqui fecha o corpo, sempre entra a tag, essa forma se abre, e ela vai fechar, e aqui, fecha a tag, duas da termina, fechada com a barra, a diferença é essa, sempre, assim, menor que, maior que, e sem barra, nada é tudo, e as tags são fechadas, da mesma forma, com a barra, vamos, vamos, finalizar essa, aula, essa videoaula, dizendo a vocês, que, nas próximas videoaulas, estaremos sequenciando, esse conteúdo, e vamos precisar, de utilizar, isso vai ficar mais, claro, quando estivermos trabalhando, fazendo os cálculos, propriamente, utilizando as variáveis, os códigos, lá dentro, o PHP, dentro, do código HTML, e fazendo, as variáveis, de outra página, e depois, estaremos sequenciando, também, estudando, banco de dados, para se, trabalhar com, site dinâmico, necessário, entendermos, tabelas, banco de dados, PHP, e etc, então, o tempo se esvaiu, bom proveito, tchau.